E aí galera aqui do meu canal tplaygamer.br, beleza? Aqui quem fala é o Guto para mais um vídeo gameplay comentada. E desta vez eu trago mais a gameplay aqui de Call of Duty Ghost. E agora eu trago aqui meio com a série, né? Vai ter vários vídeos aqui. Que é do modo multiplayer do jogo, né? Do Call of Duty Ghost. Eu comecei a jogar hoje, no dia do lançamento, no dia 5 de novembro. Eu joguei de uma hora a uma hora e meia. E já estou no nível 6, que foi um pouco do tempo que eu pude disponibilizar hoje para poder jogar online. Porque na parte da tarde eu estava upando vídeo e tal. Estava fazendo upload e não tinha como jogar online. Então um pouco do tempo que deu para eu poder jogar online aqui. De uma hora a uma hora e meia eu consegui upar até o nível 6. Foi bem complicado. Eu estou achando o jogo bem difícil em comparado ao Black Ops 2 anterior. Muito mesmo. Porque hoje é o primeiro dia do lançamento. E os caras estão muito viciados. Está difícil de pegar kill. E vocês já vão ver. Bom, já estou aqui no multiplayer, né? Sem perder tempo. Vamos lá, fit match. Tem det match. Vamos procurar aqui uma sala. E vamos começar a partida. Lembrando que eu não vou prometer nada, tá? Que eu vou matar bem. Vamos considerar esse vídeo aqui como o conteúdo em si, tá? Porque, mano... Todas as partidas que eu joguei hoje... É... Praticamente... Acho que só duas partidas... Deu até para decorar. Porque acho que foi só duas partidas que eu fiquei positivo. Porque o resto... Foi tudo negativo. Todas as partidas eu matando... Menos do que eu morri... Tipo, matava pouco e morria demais. Né? E ainda está a mesma coisa. Bom, tem três classes liberadas aqui. Uma com a Vector CRB. Outra com a Rony Budzer, que é a que eu comprei. E a Bison, que também já veio. Essa Rony Budzer é uma das melhores armas que eu achei, particularmente. Porque eu já testei todas. E... As supermachines... Ou de... Hot Machine Guns. As Sides Records. Essa aqui, entre as três classes, essa aqui é uma das melhores que eu achei. E a Vector, é claro que... Acabei de pegar uma aqui de um... Cara do chão. Bom, deixa eu me concentrar aqui para ver se eu não consigo... Só morrer, né? Para ver se eu não consigo só morrer. Opa. Já um foi um. Olha que belezinha. A K-12. Essa arma eu estou querendo comprar ela. Ela custa... Não sei se é nove ou dez moedas. E uma coisa que eu gostei demais nesse Call of Duty Ghosts... É na questão de você ter as coisas. Você não libera. Mas sim, você ganha dinheiro nas partidas. Que são... Não sei se é moedas. Não sei como é que fala. Mas eu falo moedas... Até o momento. Que eu acho que é o que... Eu acho que é isso. E aí você vai ganhando as moedas. Uma, duas, três... Por partidas. E aí você vai comprando suas armas. Seus itens. E tudo mais. Carpets, perks. Toda merda você usa com o dinheiro. Que você ganha por partidas. Entendeu? Velho, deixa eu me concentrar aqui. Porque os caras estão muito foda. Eu estou me saindo muito mal. Estou até passando um pouco de raiva já. Satcom está em Lincolnville. Fala palavreado não, cara. Não deixo engano muito jogando esse jogo. Em uma hora e meia. Eu acho que eu ainda não falei. Mas... Nossa, mano. Que noob eu sou, mano. Pelo amor de Deus. Que porra que é essa? Ah, pelo menos peguei um aqui. Eu não sei se eu falei. Mas se eu não falei ou não. Eu vou falar de novo. Que é na questão do... Do que vocês mais me perguntam. Se é o que eu achei de Call of Duty Ghosts. Bom. De momento... É... Pessoal me fizeram muitas perguntas. Bom. Eu gostei de tudo nesse jogo. Tudo mesmo. Não tem nada ruim. Uma coisa que eu achei muito bom. Que... Eu pensei que no lançamento. Que nem hoje, né. Por exemplo. Eu não ia conseguir jogar esse jogo online. E ninguém ia conseguir. Porque quem é que lembra do... Do Call of Duty anterior. O Black Ops 2. No lançamento. No ano passado. Cara. Nos primeiros dias. Ninguém conseguia jogar. Você entrava. Você não conseguia chegar até o final da partida. Porque toda hora caía. Tava com o maior bug. No servidor da Electronic Arts. E tudo mais. Demoraram uma semana pra melhorar. E todo mundo reclamando. Agora nesse Call of Duty. Mano. Hoje é o primeiro dia que eu tô jogando. Do lançamento. E tá de boa. Não tem nada. Não tem lag. Não tem nada caindo. Tá de boa. Tá tranquilo. Sabe? Tá como se fosse... Tipo multiplayer normal. Sem nenhum problema. Tá nessa... Tá dessa seguinte fórmula. Tá normal mesmo. E isso é uma coisa que eu já gostei muito. Que eu pensei que não fosse assim. Sempre jogos... De peso. Que tem multiplayer de peso, né. Que o povo pega mais por multiplayer que nem FPS. Às vezes no lançamento costuma vir com um pouco de bugs e tal. Porque lota demais o servidor. E esse daqui já não veio com isso. Então o resto tudo também em si. Eu gostei demais desse jogo. Tá tudo muito bom. As armas. Eu gostei demais. Todas... Quase todas as armas. Acho que duas ou três aqui eu não gostei muito. O resto. Todas as armas eu... Gostei bastante. Os perks. Tem bastante perks também. É... As ataques. É uma coisa que eu achei bem legal também. É na questão dos itens para as armas. Tipo red dot. Silenciador. É... Granadeira também. Que tá disponível nesse novo COD. O Ghost. Também tinha no anterior. Mas ninguém usava. Opa. O resto. Então tem muito mais coisa. Sabe? E na questão de você ter as coisas. Os itens. Tá muito melhor também. Você não precisa liberar. Chegar tipo no nível 40. Pra você liberar. Vamos supor. Uma certa arma que você gosta muito. Você tem que chegar no nível 40. Pra liberar ela. Aqui nesse Call of Duty Ghost. Não tá desse jeito. Aqui você vai... Fazendo as partidas. E por partida. Você vai pegando... É... O dinheiro. Sabe? Eu falo moedas. Porque eu não confirmei se é isso mesmo que fala. Mas... Por partida. Eu tô conseguindo pegar uma. Duas no máximo de moeda. E pra você pegar uma arma. Tipo... Comprar uma arma que não tá liberada. E ainda tá trancada. É em cerca de 9. 10 moedas. Então... Isso é uma coisa que você faz em 4. 5 partidas. Você consegue esse dinheiro. E já destrava uma arma. Isso eu achei muito bacana. Se fosse no Call of Duty Black Ops 2. Cara. Você tinha que jogar muito. Pra upar até um certo nível. Pra você liberar... A... A específica arma. Aqui não tá desse jeito. Aqui tá totalmente diferente. E eu gostei demais disso. Mano. Eu tô... Eu tô com sono aqui, velho. Eu tô gravando esse vídeo uma hora e meia da manhã. Opa. One seat. Puta que pariu, mano. Ah, tá. Confundi a minha... A minha... O meu score com o cara ali. Eu tô com 7 barra 8. Bem que eu não tô ruim. Sabe por quê? Porque... Partidas... Porque matar isso pra mim... Até o momento... Tá sendo um score bom. Porque eu só tô conseguindo pegar... Até o final da partida eu tô fazendo... 5 barra 18. Mano. Eu tô horrível nesse jogo. Vocês podem falar mal. Mas eu tô ruim mesmo. Apenas... Não. Eu não sei se é eu que tô ruim. Eu acho que eu tô normal. Mas... Os caras que tão muito viciados. Eu percebi muito isso. Primeiro dia do lançamento... Os caras tão jogando muito bem. Tá. Deixa eu mudar de arma aqui pra vocês verem outras armas. Vou pegar aqui a Vector. A Vector e a Rony. Que é essa daqui que eu tô. A Rony e Budzer. Personalizada com Red.Sight. Que eu coloquei. Pra melhorar a minha dinâmica no jogo. Porque... Hoje é o primeiro dia, sabe? E Red Dot ajuda mais. Pra ele me matar. Pegar algumas skillzinhas e tal. Vem aqui. Ok. Então, galera. Eu só avisando. E deixando o aviso aí. Que esse aqui é apenas o primeiro vídeo. De um multiplayer de Call of the Ghost. Eu ainda vou trazer mais e vários. Vamos lá. Espera aí, galera. Eu tô meio concentrado aqui. Hum... Nossa senhora. Nem vi aquele cara. Filha da puta ali. Bom, agora já estou com a Vector. Vector CBR. É... Tipo, a Vector. Tem... Acho que tem 3 a 4 armas que tem o mesmo nome. É... Das outras armas do COD anterior. Do Black Ops 2. Só que elas não são a mesma. Muitos até me perguntaram por que. Isso tá estranho e tudo mais. Mas não é estranho. Sabe o que que é? Porque é da mesma família, digamos assim. Sabe? Que nem a Vector aqui. Ela é... Nossa, tá totalmente... Tá totalmente diferente da do Black Ops 2. Nossa, mano. Esse filho da puta tá me matando toda hora. Caralho, velho. Mano... Eu sou muito azarado em jogo de FPS. Eu sou muito azarado. Sempre no final eu começo a morrer que nem um condenado. Vocês viram, né? Vocês viram que no final eu acho que eu morri umas 4 ou 5 vezes sem parar. Que raiva. Bom, olha lá. Meu score não foi muito... Não foi bom. 9 bar 14 foi um lixo. Mas isso é o que eu tô conseguindo fazer de momento. Eu tô jogando muito mal. Eu não sei se é eu que tô jogando muito mal. Ou se é os caras que estão viciados demais. E eu não tô conseguindo acompanhar o ritmo. Mas é basicamente isso, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Essa aqui era apenas a primeira gameplay. De Call of the Ghost de modo multiplayer. Lembrando que eu vou trazer mais em breve aí no canal. O mais rápido possível, beleza? Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, é o mais favorito. Para me ajudar na avaliação e na divulgação do canal. Qualquer coisa, comente, se inscreva-se. E até meu próximo vídeo aqui no canal, galera. Valeu, falou e fui. E tchau.